Luciano Duarte E eu me dei bem, eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso, filhão fez o velho ficar orgulhoso E eu me dei bem, uma morena e uma loira Provou uma vez, adorou e agora viciou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e ela e amigas dela Agora eu e ela e amigas dela Não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e ela e amigas dela Agora eu e ela e amigas dela Eu e ela e amigas dela Agora eu e ela e amigas dela Eu e ela e amigas dela Agora eu e amigas dela Eu e ela e amigas dela Parece loucura, amigo, que eu vou lhe contar Por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamam pra realizar um petiste E eu me dei bem, eu me dei bem Tô tipo cachorro no osso, filhão fez o velho ficar orgulhoso E eu me dei bem, uma morena e uma loira Provou uma vez, adorou e agora viciou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e amigas dela Agora eu e ela e amigas dela Não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e amigas dela Agora eu e amigas dela Eu e ela e amigas dela Já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e amigas dela Agora eu e amigas dela Eu que mais fazer amor Só eu e ela, agora eu e amigas dela Eu e ela e amigas dela Agora eu e amigas dela Eu e ela e amigas dela Eu e ela e amigas dela Ha, ha, ha